Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo vai ser especial, vai ser diferente, mais que um vídeo, um convite. Um convite a você está em meio à natureza, em meio a esse lindo lugar. Hoje eu e minha esposa estamos aqui na cachoeira e a gente veio para ter um contato com Deus através da meditação em observar essa linda criação que ele nos deixou, essa linda fauna, essa linda flora, admirando os animais que aqui tem, tentando estar filmando, mostrando para vocês algum animal e a gente veio com essa intenção. E a gente nos deparou com não só um, mas dois, um casal de lindos animais, animais muito raros, exóticos e que ficaram até famosos com um filme. Que animais são esses, Leão? As borboletas azuis. Sim, as borboletas azuis. A gente conseguiu filmá-las e até tirar algumas fotos, algo que é muito difícil, praticamente impossível. Só achá-las, só vê-las já é muito difícil. E tem uma passando aqui atrás, justo agora que eu estou gravando o vídeo, tomara que ela faça aqui. Enfim, muito linda. Enfim, conseguimos tirar fotos e filmá-las, tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês o quanto linda é essa natureza. Mas não só isso, esse vídeo eu quero que seja um convite para você estar saindo desse Matrix, se desligando dele e estando mais próximo de Deus, através da natureza, essa criação que ele nos deixou. É muito bom, pessoal. Está em meio a essa beleza, está meditando em meio à natureza, meditando em observar tudo isso, em escutar o som dos animais. Está conectado com Deus através da natureza. É muito bom isso. Faz muito bem para a gente. E isso vai ser muito bom para você. Vamos nos preocupar mais com esse bem maravilhoso que Deus nos deixou e que vem acabando através de queimadas, através das caças ilegais, da desmatação dela e que ninguém se preocupe, ninguém liga para isso. Então, eu quero que vocês do canal Ideal Alternativo, vocês que pensam diferente, se preocupem mais com isso. Vamos preservar esse local, vamos brigar por ele para que nossos netos, para que nossos filhos possam também contemplar esse lindo lugar. e faço um convite para você. Saia da sua casa, procure um mato, um lugar, assim. Tenha esse contato com a natureza. Vai ser muito bom para você. Então, eu finalizo esse vídeo com as lindas borboletas azuis que a gente filmou e tirou fotos. Forte abraço a vocês. Tchau, tchau. Pessoal, esse vídeo é um vídeo perfeito para um momento de reflexão. Aumentem um pouco o áudio e prestem bem atenção nessa sabedoria indiana, a borboleta azul. Havia no alto de uma montanha um sábio. Diariamente, pessoas de todo o reino subiam à montanha para fazer perguntas ao sábio, que pacientemente atendia a todos. E havia dois jovens, garotos, que sempre iam até o sábio, com a intenção de fazer perguntas para as quais o sábio não tinha resposta. Mas, para todas as perguntas, o sábio encontrava uma resposta. E isso se repetia por semanas e meses. Impacientes com o sábio, os garotos resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia responder. Então, um deles apareceu com uma linda borboleta azul, que eu usaria para pregar uma peça no sábio. O que vai fazer? Perguntou o outro garoto. Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta. Se o sábio disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar. Mas se ele disser que ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim, qualquer resposta que o sábio nos der estará errada. Os dois garotos foram então ao encontro do sábio, que estava meditando. Ao chegar, o garoto logo disse Tenho aqui em minhas mãos uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta? Calmamente o sábio sorriu e respondeu Depende de você. Ela está em suas mãos. E assim é a nossa vida, pessoal. Nosso presente e nosso futuro. Nós somos os responsáveis por tudo isso. Nossa vida está em nossas mãos, como uma borboleta. Cabe a nós escolher o que fazer com ela. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos agora recomeçar e fazer um novo final. Pensem nisso. A nossa vida está em nossas mãos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para todos vocês. Não deixem de compartilhar e de curtir se foi útil de alguma forma. Tchau, tchau. E até mais. Um abraço de seu amigo Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí